Música Nós canta porque nós quer Fazer um ranço sumir Canta esperançoso assim A cidade é maquiagem Negócio tá tão ruim Que nós semo vizinho Não se faz cartão postal No cargo do marinho Lá corre o boato Construíram tribunal Lado a lado do coque E o mote do roque é Viado por separar Qualquer luxo de qualquer luxe Goste 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.